E agora o jornalista José Ville, da Band Paraná, ao vivo conosco, para nos contar como foi o debate ontem na tela da Band Paraná e também nas emissoras que estiveram conosco nessa grande jornada. José Ville, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, que que marcou o debate no Paraná, Ville? Bom dia, Thaís, Sônia, também o Cláudio. Aqui no Paraná, bom dia. O fato realmente que surpreendeu foi a desistência do candidato Ratinho Juno, que é governador no momento, ele alegou que tinha um compromisso em Maringá, foi para Maringá, não participou. As ausências também são reveladoras. Geralmente, e aí essa explicação não é oficial, mas é a dedução, um candidato que está na dianteira. Na última pesquisa deu 51 a 21 contra Requião, que é o segundo colocado, Ratinho 51, Requião 21, foi o dia 25 de julho do IPESP. Então, como ele tem uma folga grande, ele provavelmente está raciocinando. Se ele vai a um debate, todos os outros que não têm expressão, a maioria são partidos pequenos, tirando o Requião, que tem algum destaque pelo histórico, mas os outros são pequenos. Então, ele provavelmente imagina que só vai perder, ou foi aconselhado pelos seus marqueteiros, que ele ganharia mais ficando fora desse debate do que participando. É, realmente, você já falou aí, analisaram anteriormente, é uma decisão infeliz do ponto de vista da democracia, da participação, do respeito ao eleitorado. Mas são coisas que acontecem na política. E aí o resultado previsível também, que estimulou ataques. Eram oito candidatos, na grande maioria novatos, e estes se aproveitaram, então, da ausência do governador para marcar posição, fazendo críticas ao governador. A ideia, geralmente, como a arquitetura coloca, é essa, né? Não vale debater com quem não tem uma boa posição na pesquisa. E, Vili, você percebeu, aí no Paraná, se houve uma nacionalização dos assuntos? O que eu quero dizer com isso? Se o debate, enfim, os assuntos locais ficaram em segundo plano, os assuntos nacionais, eles foram mais destaque, como aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, como falava o nosso Guilherme aqui. É, isso é uma coisa curiosa, porque tem um assunto aqui que realmente mexeu ali, que é o armamentismo. Veja que coisa interessante. Dos oito candidatos, quatro, a metade deles defendeu o armamentismo no Brasil. Por aí você tem uma ideia de como é que isso contagiou o discurso e os candidatos estão achando que dessa forma vão se fortalecer, já que foi a onda do momento, foi essa corrida armamentista no país. Então, esse é um ponto expressivo com relação à questão nacional. Falar em nome de candidato, mesmo a gente percebia que algum estava de um lado ou de outro, mas não se falava tanto no nome do candidato. Cada um estava lá para vender a sua própria imagem. E o Requião, que seria a figura principal, considerando que os outros são novatos, o Requião já não tem mais energia do passado. Está na faixa dos oitenta anos, a gente já sente na voz dele, na forma com que ele fala, já não tem mais toda aquela energia. Mas ele tem uma característica mordaz, que sempre foi assim, para desestabilizar os adversários. Veja, Carlos Massa, aqui no Paraná, filho do Ratinho, comunicador, aqui é conhecido como Ratinho Júnior. Estão tentando mudar o nome dele para tirar o Ratinho? Estão tentando mudar o nome dele para Carlos Massa, Ratinho Júnior. Mas isso não pega, porque o nome já está muito forte. Aí o Requião se aproveitou disso e disse, o meu adversário, o Rato, o Rato não está presente. E ele fez uso dessa técnica de agressão várias vezes. Curiosamente, também no passado, quando o Ratinho tentou ser prefeito, o Ratinho Júnior, aconselharam que ele mudasse de nome, porque diziam, o curitibano, do jeito que é, não vai votar em alguém com o nome de Ratinho. Mas passou o tempo e ele acabou vencendo, com tudo o que aconteceu depois, acabou vencendo, está aí e provavelmente vai para a reeleição. Estou colocando esse fato para mostrar um retrato do momento mais agressivo do debate, que foi esse que partiu do Requião, que fez críticas também, chamou sobre a questão de gastos, que, segundo ele, seriam exagerados, aqui estão fazendo engordamento da principal praia turística do Paraná. E ele disse que o custo está muito, muito além, até mesmo daquela de Cambuiu, que teve também engordamento, que o custo aqui não se justifica. Foi nisso que ele bateu mais tempo quando vinha a palavra para ele. E olha, para deixar claro aqui para o nosso ouvinte, né, José Ville, a Band monta ali o espaço, cria toda a estrutura, debate regras, convida os candidatos e fala o seguinte, queridos candidatos, se vocês quiserem esse espaço nobre, vocês vão ser muito bem tratados aqui para se comunicar com o seu eleitor. A decisão de ir ou não ir é do candidato. Ainda bem que foi uma minoria, uma absoluta minoria, que não participou ontem dos debates que aconteceram por todo o país. O cidadão perde uma oportunidade de dizer ao seu eleitor o que ele quer fazer, não é? Às vezes eu acho, sabe, Ville, que o candidato, ele até quer, né? Porque se ele quer ser político, ué, o político tem que gostar de debate, de discussão, de ouvir e dividir ideias. Essa é a essência da política. Se ele não gosta disso, ele está no lugar errado. Mas aí, assessor, marqueteiro, fica ali, sabe, na orelha do candidato e olha, se você for e der errado, não diga que eu avisei. E às vezes isso pesa também. Pode ser uma impressão minha, mas quero crer eu que pelos candidatos não haveria nenhum tipo de ausência nos debates da Band de ontem, né? Eu concordo com você, Thaís, em gênero, número e grau. Isso é coisa de marqueteiro. Marqueteiro fala, na pesquisa teu número está X, enfim, popularidade também, faz um cálculo lá, fala assim, ainda não é a hora de você participar, mas o candidato quer. Eu concordo, isso é bem do marketing, bem do marketing. Uma pena, porque falta uma oportunidade, né, Vili? Tem agora o ensino para os marqueteiros, que foi na prática aqui no Paraná. Você não vai. Aí os seus adversários ficam liberados e eles passam duas horas em rede estadual, porque entrou a Band, tem várias emissoras pelo interior do Paraná, cobre o Paraná inteiro. Aí o Paraná inteiro fica vendo duas horas de adversários atacando aquele que não foi. Então, não sei se hoje ainda é uma estratégia a ser utilizada. É isso aí, jornalista José Vili, da Band Paraná, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Vili, bom trabalho para você, para todos nós, porque a partir de agora não tem mais moleza, né, Vili? Campanha na rua e aí a partir de agora também, é claro, todo o Grupo Bandeirantes mobilizado para levar essa informação ao ouvinte, ao telespectador, ao leitor, a todos que estão conosco. Obrigada, Vili, boa semana. Bom dia, Thaís, bom dia, Sônia e para todo mundo. Tchau. 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 Obrigado.